Fala pessoal, beleza? Volta aqui com mais um vídeo e dessa vez será a história contada das HQs de Outlast. E se você não sabe, existem 6 HQs que contam um pouco mais da história desse universo. Elas contam um pouco mais sobre o passado de alguns dos antagonistas do game, contam mais sobre a corporação Murkoff e principalmente, contam mais sobre o que aconteceu depois do final do game. Então eu nem preciso dizer que é extremamente fundamental que você tenha assistido o vídeo da história contada de Outlast, Outlast Wistelblower e o vídeo da HQ anterior. O link deles de reprodução, cumprindo todos esses vídeos sobre o universo desse jogo, vai estar na descrição do vídeo Enocard. Assistam esses vídeos, porque muitas das informações que eu falo neles, eu não vou repetir nesse vídeo e não irei me aprofundar muito no assunto. E pode acontecer de você ficar boiando. Então assiste os vídeos pra você ficar por dentro de todo o assunto, beleza? E se você gosta dos vídeos de histórias contadas, não se esqueça de conferir a lista de reprodução das histórias contadas. O link vai estar na descrição do vídeo Enocard. Lá tem vídeo de Red Dead Revolver, Black, Gun, Bully, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories e muito mais. Então se você gosta desses vídeos, não deixe de assistir porque estão muito bons também. Na descrição do vídeo também vai ter o link dos canais parceiros, que é o canal do Ruberson Ribeiro, do Kenobi Augusto e do LumiGamer. Não deixe de conferir o canal dos caras porque são muito bons também, ok? E se você não é inscrito, já se inscreva e já vai deixando o like pra me incentivar a continuar com esse trabalho e ajudar a divulgar o vídeo e o canal. E também já clica nesse sininho, porque assim você vai receber uma notificação sempre que houver vídeo novo. E vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, beleza? Então é isso aí pessoal, vamos lá sem mais delongas e bora pro vídeo. Toda a confusão que acontece no universo de Outlast é causada pela corporação Murkoff. A Murkoff é uma empresa transnacional americana e o principal objetivo dessa corporação é obter lucro, ganhar dinheiro. E por isso ela tem parceria com as maiores mentes do mundo todo, como por exemplo o Dr. Rudolf Gustav Wernick e Alan Madson Turing, que juntos elaboraram o projeto do motor morfogênico. A Murkoff expande o alcance de todos os ramos da investigação científica, incluindo terapia genética, psicologia comportamental, tecnologia da informação e medicina. Se acontecer alguma coisa de errado que gere prejuízo pra corporação, o departamento de mitigação de seguros é acionado para minimizar as consequências econômicas. Eles não estão aqui para salvar vidas, ou para ajudar as pessoas. Eles só estão aqui para garantir que o problema não custe mais que o necessário para a empresa. Esses agentes são Paul Marion e Pauline Glick, também conhecidos como os Pauls. A HQ começa mostrando um cirurgião conversando com um agente do FBI, que estava escutando a história de Paul Marion. E ele diz que precisa operar o olho dele imediatamente. Caso contrário, Paul poderia perder um dos olhos e algumas funções cerebrais. O cirurgião explica que Paul ficaria sedado por 24 horas e receberá vários medicamentos fortes para aliviar a dor. Ao ouvir isso, Paul se recusa a passar pela cirurgia e diz que não se importa em perder um dos olhos e algumas funções cerebrais. A prioridade dele naquele momento era continuar contando sua história. Só depois ele faria a cirurgia. Ao mesmo tempo que isso acontecia, Pauline Glick também continuava contando sua história para o investigador da Murkoff. Apesar da Pauline ter contado a história de Chris Walker, o cara queria mesmo saber sobre Waylon Park, o protagonista de Outlast Whistleblower. Pauline começa contando que um funcionário anônimo de Mount Massive reclamou com os recursos humanos, o RH, sobre as condições de segurança no manicômio. E por isso, ela e o Paul foram enviados para investigar se realmente existia algum problema com segurança ou se era só alguma informação falsa. A Murkoff sempre dá atenção às reclamações dos funcionários. O problema é que dependendo do problema, a pessoa talvez não volte mais para casa, se é que vocês me entendem. E é o que eu disse para vocês, a Murkoff não gosta de perder dinheiro, então ela faz qualquer coisa para evitar grandes prejuízos. Pauline continua contando que por mais que eles procurem pistas, eles não encontravam nada. Quem quer que tenha mandado aquele e-mail conseguiu cobrir bem seus rastros. Enquanto Paul continuava investigando, Pauline decidiu ir até o laboratório que ficava embaixo do manicômio, onde poucas pessoas tinham acesso a ir. Nem mesmo Paul sabia da existência daquele lugar. Chegando lá, Pauline se depara com Chris Walker, preso em uma espécie de jaula. E o cara já não era mais o mesmo, ele já tinha passado por algumas sessões no motor morfogênico. Logo em seguida, o vice-presidente executivo de desenvolvimento, Jeremy Blair, aparece e cumprimenta Pauline. E ele até já conhecia ela, o que impressiona Pauline, já que ela nunca se apresentou para ele. Lá, os dois conversam um pouco sobre Chris Walker, dizendo que em dois meses naquele lugar, o cara nem parecia mais humano. Ele estava muito diferente. Logo em seguida, os dois presenciam o momento em que Billy Hope está sendo preparado para entrar no motor morfogênico. E você já sabe o que vai acontecer depois, né? Mas enfim. Pauline volta até Paul, e como os dois não encontraram nada, eles decidem continuar a investigação na sessão de tecnologia da informação, o TI. Chegando lá, eles conversam com Michelle Haas, que no momento está grávida de seis meses. Ela explica que o e-mail foi enviado através de um roteador de cebola. É como se o e-mail tivesse sido enviado de vários lugares diferentes, e não dá para saber de onde veio com certeza. Michelle também diz que o responsável pelo desenvolvimento de negócios de Mount Massive era Richard Traeger, ou Rick Traeger, como alguns o chamavam. E que seria bom começar procurando pistas por ele. Chegando no local, Rick demonstra ser um cara muito simpático. Ele até oferece café, ou algum tipo de bebida mais chique, sabe? Paul agradece pela hospitalidade, e já vai direto ao ponto, dizendo que o e-mail só pode ter sido enviado de alguma das empresas que formam a corporação Murkoff. Rick começa a falar um monte de coisa nada a ver, mas logo é cortado por Paul, que diz para focar no assunto principal. Rick então pergunta como que alguém do departamento dele se beneficiaria enviando e-mails vagamente ameaçadores sobre o desempenho ruim do próprio departamento. Paul nem perde tempo com aquilo, e nem responde a pergunta dele, e já vai perguntando sobre o corte no orçamento da segurança que ele fez. Rick responde que o trabalho dele é minimizar as despesas. A tecnologia de segurança sempre está mudando, e por isso algumas vezes os cortes são necessários para melhorar a segurança. A segurança sempre está mudando, mas o dinheiro sempre será dinheiro. Depois dessa resposta, os Paul já tinham sua opinião sobre Rick, e tinham certeza que ele escondia alguma coisa. Logo em seguida, a empregada do Rick chega com o café que ele ofereceu, lá no começo da conversa, vocês lembram? E aproveita para perguntar para Pauline se ela também estava grávida, como se aquela situação fosse normal. Aquela pergunta deixa ainda mais dúvidas sobre Rick, e como a Pauline não é boba, ela diz que nunca esteve naquela parte do estado, e gostaria muito que alguém mostrasse o lugar para ela, e por isso ela convidou o Rick para jantar aquela noite. Mesmo sendo difícil, ela conseguiu passar um tempo com o Rick jantando em algum restaurante, e no final ele finalmente a convidou para ir até a casa dele. Chegando lá, ele oferece cocaína, mas ela recusa, e então ele oferece um Whisky Islay, 27 anos, que ganhou de presente de um dos chefes da Murkoff, mas ela também recusa, e diz que ficou sabendo que ele tinha uma adegra, e preferiria algo vermelho de lá. Assim que ele sai, ela tem a chance perfeita para bisbilhotrar as coisas do Rick, e antes que ele voltasse, ela encontrou em sua gaveta algumas senhas que ele usava na internet, o esconderijo de cocaína dele, uma revista sobre cirurgia, e um panfleto de uma clínica de aborto. Rick chega com um vinho chatou, 1953, e os dois começam a beber. Os dois conversam por uns 20 minutos, até que Pauline percebeu algum gosto estranho nessa bebida, um gosto amargo. Ela derrubou o vinho do Rick, e apontou sua pistola para as partes íntimas dele, e diz para ele terminar a bebida dela. Pauline sente o gosto de Rohipnol, um medicamento que induz o sono de forma rápida e intensa. Ela obriga o Rick a tomar o vinho, ou tomaria um tiro no saco. Ele toma um gole, mas Pauline nem perde tempo de dar uma colinhada nele, o fazendo desmaiar. Depois disso, ela liga para o Paul, que no momento estava conversando com a filha dele, e diz que precisa da ajuda dele porque ela foi drogada pelo Rick. Enquanto eles pegam pelo Paul, ela decide usar a cocaína do Rick para tentar cortar o efeito da droga e ficar acordada. Quando Paul chega no local, Pauline diz para ele não se preocupar porque ela colocou o Rick para dormir, e que eles tinham que voltar até a casa da Michelle para fazer algumas perguntas. Paul não entende muita coisa, mas Pauline diz que explicaria tudo no caminho. Voltando na casa da Michelle, Paul já entra com o panfleto da clínica de aborto nas mãos, e já pergunta para a Michelle se ela foi a pessoa que enviou o e-mail para os recursos humanos. Michelle então revela que aquele bebê era de Richard Trager, e que ele disse que iria demiti-la caso ela não se livrasse do bebê. E caso ela contasse tudo aquilo para alguém da Murkoff, ela estaria quebrando um contrato de não divulgar as coisas que acontecem por lá, e então ela seria demitida do mesmo jeito. E como ela não tem condições de criar um bebê sem aquele emprego, ela tentou fazer alguma coisa que fizesse o Rick ser demitido, ou transferido, para poder continuar com o emprego e com o bebê. Na cabeça de Pauline, ela só demitir os dois e pronto, tudo estaria resolvido. Mas como Paul tinha um coração mole, eles decidiram dar uma indenização generosa para Michelle em troca de seu silêncio, e seu assistente, Waylon Park, assumiria seu cargo temporariamente. Michelle contou tudo para os recursos humanos da Murkoff, e todos os registros e autorizações de segurança foram destruídos, e a partir daquele momento, era como se Michelle nunca tivesse sequer trabalhado naquele lugar. Tudo estava certo, a Michelle teria o dinheiro e o seu bebê, mas antes que eles pudessem sair da sala, Rick chega gritando que todos estavam mentindo, mas já era tarde demais para o Rick, tudo já tinha sido revelado, e as providências já tinham sido tomadas. Nesse momento, Rick perde a cabeça, e em um momento de fúria, ele pega uma tesoura que estava em cima da mesa, e perfura a barriga da Michelle, na intenção de matar o bebê. Paul já segura Rick com um mata-leão, mas é golpeado pela tesoura também. Em seguida, Paulina já pula para cima do Rick, e quando ela está prestes a levar uma tesourada, sem pensar duas vezes, Paulina encosta a cabeça de Rick próximo a um triturador de papel, e liga a máquina. O triturador puxa os cabelos do Rick, a ponto de arrancar pedaços do couro cabeludo junto. Foi, cara, terrível. O investigador do FBI que estava escutando a história de Paul o interrompe e pergunta o que aconteceu com o bebê. Paul diz que eles pararam o sangramento e levaram a Michelle para um hospital de verdade, e lá uma grande revelação foi feita. A Michelle não estava grávida, ela nunca esteve grávida. O que estava acontecendo é que a Michelle estava tendo uma gravidez psicológica, ou gravidez fantasma, onde a mulher tem todos os sintomas de gravidez normalmente, mas não existe um feto se desenvolvendo no útero da mulher. E pior, uma em cada três mulheres de Mount Massive estavam tendo o mesmo problema, e isso era causado pelos experimentos que aconteciam no laboratório abaixo do manicômio. Quando os Pauls revelam isso para Jeremy Blair, ele diz que tudo isso é um grande problema, porque todas essas mulheres poderiam processar a Murkoff, dando um prejuízo de bilhões de dólares. No meio da conversa, Jeremy fala Skimoruben, que é um código que só as pessoas com um nível alto de autorização dentro da corporação sabem o que significa, e por isso Paul Merrill teve que se retirar da sala, já que a conversa iria tomar um rumo que estava fora do nível de autorização do Paul. Assim que a Pauline fica sós com o Jeremy, ele mostra o projeto Wall Rider para ela, e é claro que ela acha tudo aquilo incrível. E tudo isso basicamente explica quais são os experimentos, e por que as mulheres estavam tendo gravidez fantasmas. A Pauline começa a entender tudo a partir desse momento. Um tempo depois, todas as mulheres de Mount Massive foram designadas para outras instalações, para que os experimentos pudessem continuar sem esse risco de gravidez fantasma. E por isso não vemos nenhuma mulher durante o jogo todo na campanha principal ou na DLC. E tá aí, essa é a resposta do por que não existem mulheres no jogo, por isso que você não vê nenhuma paciente mulher durante todo o jogo principal ou a DLC. Esse é o motivo. Pauline foi a última mulher a sair de Mount Massive, mas antes de ir, ela decidiu ir até o laboratório secreto para ver uma coisa. Chegando lá, ela vê Richard Traeger deitado em uma maca, sendo preparada para passar pelo motor morfogênico. E o cara está muito puto, gritando que nada daquilo era sua culpa, e que ele era apenas um executivo da Murkoff, o que no final das contas, como vocês puderam ver, era tudo verdade. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Jeremy, que também está no local, concorda com Rick. Ele diz que aquilo realmente não era culpa dele. Ele não era uma pessoa má. Na verdade, ele estava doente. E a Murkoff se reencarregaria de fazê-lo melhorar. Enquanto os dois observam Richard Traeger dentro de um dos tanques do motor morfogênico, Jeremy elogia Pauline por ter feito um bom trabalho resolvendo esse caso, e termina convidando ela para tomar um drink naquela noite. Pauline recusa o convite, dizendo que não comem no lugar onde caça. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais dessa história contada. E não se esqueça de deixar o feedback de vocês, porque apesar de curto, esse vídeo deu muito trabalho. Até porque as HQs estão todas em inglês. Então se você gostou, já deixe seu like e já se inscreve caso não for inscrito. Não deixe de conferir os links na descrição do vídeo e no card, que é a lista de reprodução das histórias contadas de Outlast, lista de reprodução dos vídeos das histórias contadas, e o link dos canais parceiros, beleza? Se vocês quiserem, eu posso estar continuando contando as histórias das HQs. Mas isso só depende de vocês. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fui e até mais. Fui! Fui!